Boa tarde a todos, obrigado aqui ao Luca e ao professor Alain Silva, aqui pela organização do seminário, convidado para colaborar, que é obviamente fácil com todo o gosto, no meu trabalho tenho nada a trabalhar sobre a inovação e a investigação científica em específico já há longos anos, em termos de programa de doutoramento sobre a inovação, conhecimento de inovação, não é só sobre a inovação, mas obviamente a inovação é um conceito importante que também é discutido, no contexto mais genérico dos processos de inovação e mudança institucional, ou seja, parece-me que é uma das questões que, se quer que eu aproveitar, vou estar aqui a mudar esta sessão para deixar-se talvez aqui duas breves notas, uma, e é uma questão que já foi aqui enquadrada em termos da relevância do seminário, que tem a ver com a transversalidade do conceito de inovação e, de certa forma, o conceito de inovação apareceu inicialmente associado ao conceito de inovação tecnológica, ou seja, a inovação não ser igual à tecnologia, ser a mudança tecnológica, mas estar inicialmente muito associado à questão da mudança tecnológica, aliás, um dos trabalhos iniciais nesta área, na área da economia, antes de se chamar a economia da inovação, chamava-se a economia da mudança tecnológica, o tecnológico de outros géneros, e, portanto, sempre teve muito associado, e um dos processos que temos visto evoluir relativamente ao conceito de inovação tem sido essa abertura, e uma compreensão mais lata, do conceito de inovação, onde, por exemplo, agora, quer dizer, que desde durante, não só a nível das organizações, não ser apenas a questão da inovação tecnológica, mas também a inovação organizacional, por exemplo, e muito associada, por exemplo, ao papel da inovação nos serviços, que também tem componente tecnológica, mas também tem uma componente importante organizacional, mas queremos vir a ampliar outros conceitos, como a inovação do setor público, por exemplo, é particularmente relevante aqui ao conceito, ao foco deste seminário em particular na área da justiça, mas também ao conceito de inovação social, que é, nesta dicotomia, muitas vezes, entre investigação e inovação, é claro que o que está em causa não é apenas a questão dos atores, ou seja, é a questão do, de facto, o passo entre a ideia e o passo entre a concretização da ideia, ou seja, ter algo que é, de facto, implementado, e, portanto, isso também se salienta que a inovação é um processo e não é apenas a inovação, ou seja, é aquela inovação como se calhar podia ter sido uma ligeiramente diferente, onde as pernas positivas e negativas podem estar, podiam ter uma configuração diferente, não é? Portanto, eu acho que é importante também se salientar aqui o componente do processo. Mas também a inovação social com um conjunto de atores, com um conjunto de atores diversificados. Eu acho que este é um elemento, é um elemento importante aqui a reter. E depois, se calhar, uma outra questão, que está muito associada a esta questão do processo, que tem a ver com estes paradoxos, que aquilo Luca referiu, sobre a questão da noção positiva versus a noção crítica. Eu acho que, portanto, tem havido muito trabalho, muito trabalho inicial sobre a inovação apareceu no âmbito da economia e aparecendo no âmbito da economia também apareceu muito relacionado com os fatores linearamente, de que modo é que a mudança se refletia em termos dos indicadores económicos, seja que o crescimento, etc., que não é explicado pelos indicadores tradicionais. E a inovação e o conhecimento de uma forma mais genérica aparecem como respondendo, como sendo fatores que explicam o crescimento económico e o aumento da produtividade. Portanto, não estamos identificados pelos fatores tradicionais do capital, trabalho e recursos neutrais, mas, por outro lado, o que também vemos, e por exemplo, agora quando se fala da inovação digital, que também é certamente particularmente importante na área da justiça, é que a grande evolução em termos de inovação nesta área não se vê aqui um reflexo em termos de, por exemplo, indicadores tradicionais económicos, como por exemplo, da produtividade e muitos autores discutem isso, na realidade o que temos também que ter em conta é que há aqui um articular da componente de inovação, seja tecnológica ou não, com uma necessidade de uma reconfiguração institucional. E isso parece-me que poderá ser particularmente relevante com algumas das questões que o Luca também agora referiu sobre o modo como os próprios processos organizacionais têm que estar constantemente em mudança. Até que ponto é que essa inovação permanente é positiva ou não, de facto há determinadas questões. Mas só queria deixar mais uma pequena nota, que é, apesar do Conselho de Inovação ter sido muito desenvolvido por estudos na área da economia, tem havido uma literatura muito significativa, nos chamados estudos de Ciência e Tecnologia, os Science and Technology Studies, ou STS, de uma maneira mais curta, que têm uma perspectiva crítica sobre a inovação e sobre a mudança tecnológica. E o perspectiva crítica não é necessariamente uma da crítica à inovação. Também existe correntes que são mais críticas em diferentes perspectivas, e eu acho que talvez tenhamos alguma destas discussões também hoje. Mas, de uma forma mais crítica no sentido de uma compreensão mais aprofundada dos diferentes processos em torno da inovação e, ao fazê-lo, não simplificar a inovação como um equivalente de progresso. E eu acho que isso me parece também uma nota importante e, portanto, existe também essa literatura, que também mostra menos que temos no programa de educação com a inovação, mas que, obviamente, também há ainda espaço para desenvolver em diferentes áreas e explorá-la na área da justiça, é certamente uma área com perspetivas interessantes de progresso neste tema. Eu não quero tirar mais tempo aos oradores que é que nós estamos aqui interessados em ouvir. Eu também tenho gosto que esta sessão junte que estes oradores de diferentes áreas e de diferentes formações, áreas disciplinares, mas passo-se desde já, então, vamos ter quatro oradores aqui nesta sessão, portanto, o Jornal da Silva, o Jornal da Galvão, o Gonçalo Leite Velho e a Irina Castro, e apresentarão, na vida altura, os tempos, e, portanto, relembro que temos cerca de 15 minutos para cada uma das intervenções e depois teremos uma discussão final conjunta, a não ser que haja alguma questão específica sobre as intervenções, sobre cada uma das intervenções, e, portanto, esse contexto de convidar o Jornal da Silva para a primeira intervenção e, com o título da comunicação, de Crowd Law, o Marnal, em sua necessidade de participação pública, na inauguração da legislação, que promove a inovação. Bem, boa tarde a todos, tudo bem? Agradeço a presença de todos, agradeço a professora Luca por ter disponibilizado e aberto as portas do Sérgio para a gente fazer este evento aqui, e saúde os oradores que não só aqui estão presentes, mas que vieram do Brasil e vieram aqui o prestígio ao evento da rua. Pois bem, meu nome é Ali, eu sou pesquisador lá da UER, para quem não me conhece, eu trouxe aqui uma análise da participação pública na inauguração da legislação, como disse o professor, a minha investigação foi sobre como a lei de inovação no Brasil, ela necessita de uma métrica de resultados. Meu objeto de pesquisa tenha sido a FAPERJ, através de um programa de Startup Rio, e aonde a FAPERJ é uma agência de fomento lá do Rio, não sei se aqui se aproximaria, acho que perto da FCT, talvez, a FCT um pouco mais educacional, mas acho que é algo, a ANI, talvez, e algo desse tipo. E eu pincei esse programa para mostrar como programas beneficiados pela norma não trazem efetivamente o desenvolvimento proposto pela norma, e que nem sempre também a norma traz essa proposta nela. Então, eu avaliei todos os programas, todos os projetos participantes desse programa Startup Rio, e verifiquei que poucos tinham tanto controle de resultados, como também a parte da propriedade intelectual não tinha impacto nenhum, se não me engano, eram os que de 2015 até hoje, 2019, tivemos quatro programas, desses quatro nós, se não me engano, tivemos três programas intelectuais registrados, considerando que é um programa vinculado e voltado para programas de computador, que é algo mais simples lá no Brasil, o registro é muito mais simples do que no patente, fiquei sabendo que aqui a patente demora 22 meses, algo próximo disso, no Brasil demora, às vezes, 15, 20 anos, então, foi algo muito latente, muito estranho nesses projetos. Outro ponto que eu verifiquei foi a questão da falta de controle na prestação de contas, desses projetos também, então eles receberam o benefício público para praticar a inovação, criar a inovação de alguma forma, e que no final, como a lei não tinha essa previsão de resultado em métrica, simplesmente esse dinheiro era aplicado de alguma forma. coisa, é, deixa eu só, que eu trouxe um pouquinho aqui, bem, paralelo a isso, eu fui, fiz ali com a teoria da legislação, hoje, ganhou um título um pouco mais moderno, que é o Cloud Law, é, para avaliar e verificar o que tinha necessidade dessas leis terem na sua, na sua, na sua redação, para te dividir efetivamente a questão da inovação, que era justamente um paradoxo, onde você tinha uma lei que previa benefícios para produzir inovação, mas você também não tinha na lei uma previsão legal que te obrigasse o beneficiado a apresentar o resultado efetivo, então você tinha uma situação bem um pouco complexa. Aqui, eu fiz uma pesquisa recente para o evento e verifiquei que Portugal já tem trabalhado muito tempo para a questão da inovação, teve um relatório produzido há muito tempo atrás pela FCT, mas depois ficou um pouco, passou um pouco, inclusive tem uma lei aqui, deixa eu só, a lei 74 de 98, que é uma também uma lei, é uma lei portuguesa que ela dispõe sobre a questão da inovação, lá no Brasil a gente tem uma lei paralela que é a lei cumprimentar 95 de 98 também, 98, e ambas as leis, elas têm a forma, a previsão para que as leis elaboradas tragam essa previsão de métricas, de resultados, essas coisas, porque isso não adianta nada, essa previsão, esse benefício de ajudar um projeto inovador sem ter o resultado. Pois, lá no Brasil, então, eu verifiquei que não tem isso, é interessante o que as universidades, apesar de serem também, no Brasil, as maiores produtoras de inovação, elas também não se preocupam com essa questão da norma, consequentemente elas também se preocupam em participar da elaboração da norma, isso prejudica bastante, porque a verdade é que as universidades, principalmente as públicas, que são as maiores produtoras de inovação, elas têm seus arranjos com o seu jurídico interno, então ela não fica ali, tem a lei, mas ela não se preocupa. No estado do Rio, a gente tem uma dificuldade de atualizar a lei que teve um marco legal em 2016. Então, é interessante quando a gente fala de inovação, mas de inovação a gente pensa em um progresso tecnológico, progresso tecnológico a gente pensa em algo rápido e avançado, e quando a gente vai partir para o processo legislativo, ele continua atrasado. E também é interessante ver porque hoje tem, o Melder pode falar um pouco mais, essas as dual-techs e legal-techs, muito preocupadas em agilizar processos judiciais, trazer inovação no projeto judicial, quase nada traz para os processos legislativos, que no nosso país, aqui, acho que é um pouco melhor, pelo que eu vou observar, não traz muito benefício. Só para finalizar, eu verifiquei que em Portugal, com a questão, foi criado um conselho europeu em 2000, isso facilitou muito essa questão da teoria da legislação, justamente quando começou a ter o plano de avanço, de inovação, o Horizonte 2020, ele foi até implementado, esse tipo de teoria, de ferramenta, que foi chamado Simplex, isso já tem um tempo, desde 2000, e aí eu trago aqui a questão do Brody Law, que é a trazer para um cidadão, ou aquele que participa efetivamente, que dá a ser utilizado, é que ele participe também do processo legislativo, participe também da elaboração e discussão daquela lei. No Brasil, a gente tem algumas ferramentas já funcionando para facilitar essa questão da elaboração e buscar essa questão de resultados, essas coisas, e também essa aproximação, eu elenquei aqui, tem um Damos Mais, e Democracia, tem um que é para a escola, controladoria da escola e colabore. O Portugal tem algumas coisas paralelas, tem o Participa, que é um portal oficial do Ministério do Ambiente, que é um pouco mais distante do que a gente está falando, mas é uma ferramenta também onde as pessoas participam do processo legislativo, e também teve no Horizonte 2020, a gente, especificamente na questão do planejamento de inovação e sistema de inovação português, teve uma consulta pública que durou alguns meses, se não me engano, pelo menos seis meses, e rodou alguns distritos para discutir isso. Basicamente é isso, eu trago a ponderação da inovação na questão do direito, mas que não tem atenção na origem do direito, não de forma tão profunda, mas da lei. Se não tem uma lei que preveja ou que traga resultados médicos, essa inovação judicial ou da universidade, ela também fica perdida. É mais ou menos isso que eu queria expor, espero que esteja contente, e passo a falar. Passo ao Aldo Galvão, que tem uma intervenção com o título, A Imovação, os imitadores que se passam por inovadores. Perfeito. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, professor Thiago, Alain, principalmente, Luca. É um prazer ver aqui a Condiceco Ibra, eu não conhecia, estou morando há quase um ano em Lisboa, eu faço doutorado no Rio de Janeiro, em inovação, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fui contemplado por uma bolsa do governo federal, um programa chamado Doutorado Sanduíche. Todo mundo me pergunta o que é Doutorado Sanduíche, na verdade é uma expressão, foi criado que eu faço parte do doutorado no Brasil, parte do doutorado aqui, aqui é o queijo, no Brasil é o pão, então, enfim. Mas, estou fazendo uma disciplina de propriedade intelectual na Universidade Clássica de Lisboa, concluí agora no dia 10 os créditos, mas adiei meu retorno para o Brasil, embora a bolsa seja pública e a exigência, uma das condições da bolsa é voltar para o país para compartilhar o conhecimento, é justo, mas, por curiosidade, por ele unido o destino, a bolsa foi suspensa, na verdade a minha já recebi tudo, mas os novos estudantes foram cortados pelo novo modelo de governança hoje em vigor do país, e hoje estou aqui convidado por um programa que é financiado pelo Estado, então, o Estado gera inovação, sim, não é tanto o maior comprador da Tesla, é o Estado americano, então, esse discurso de Estado mínimo, etc., o Estado tem que ser eficiência, não o mínimo, e é curioso, porque eu venho ao país convidado pelo Estado, volto, e o Estado vai, infelizmente, uma pena para os novos cientistas, mas, na verdade, adaptei um pouco a minha tese de doutorado, na minha tese de doutorado, eu caço alguns mitos, principalmente o da inovação, onde eu apresento que a inovação, a imitação, é, na verdade, um recurso válido para a inovação, os inovadores, em geral, são os imitadores, daí vem a expressão imovadores, que é a imitação na inovação, e, na verdade, eu adaptei um pouco, eu diria que é um spin-off da minha tese, eu adaptei um pouco para ficar aqui, é, a contenta aqui do nosso, do nosso evento. As inovações tecnológicas entre antigos e novos paradigmas, então, na verdade, é antigo e novos paradigmas da propriedade intelectual, que é a matéria-prima da inovação, né, vou falar um pouco rapidamente, eu tenho, o senhor Tiago falou que eu tenho 15 minutos, né, mas 15 minutos como advogado é uma heresia, né, eu prometo que eu vou ser, assim como o Fidel Castro, eu prometo que você deve, né, não vou falar quatro horas, mas talvez eu roube um pouquinho, coitado que o Arne me deu uns minutos, né, então, vou falar um pouco sobre, vou falar um pouco sobre modelos abertos e fechados, né, um assunto que está, é, não sei a ponto clichê, o hype, né, os estados super na moda, o movimento da Open Innovation também que está vindo, arrequentado, né, um assunto que já viria na década de 50, e que agora, com a nova roupagem, Open Innovation, que é uma nomenclatura, uma metáfora mais, vamos dizer assim, bonita para o movimento de inovação aberta. Vou discutir um pouco sobre a propriedade intelectual, uma releitura, né, talvez, sendo bem, sendo bem fiel ao meu tema, né, novos e velhos paradigmas da propriedade intelectual, os novos e velhos modelos, ou a visão arcaica, e uma necessária releitura dos aspectos da propriedade intelectual. Vou falar um pouco rapidamente sobre o terceiro D, que é a disrupção, outra expressão que virou clichê, né, e um pouco sobre a transgressão, e rapidamente falo sobre a chutando a escada, não é uma expressão minha, o professor de Stanford, né, o Oshank, que ele usa essa expressão, que entra um pouco sobre o paradoxo, que é o tema do nosso seminário, né. Eu abro falando rapidamente dos novos e velhos modelos, né, enquanto você tem a Apple, hoje, a recordista de depósitos e patentes na USPTO, que é o órgão local, né, é o NPI local, você tem, por exemplo, a Tesla, né, enfim, tentando, de alguma forma, é, propor um modelo de inovação aberta e que diz, olha, minhas patentes estão disponíveis, né, o professor Thiago falou um pouco sobre a questão das ideias de acapazagem de execução, enquanto que a Apple está preocupada no modelo fechado, né, a própria o Silvio Job dizia, né, assim como o Picasso, eu não vejo um sujeito indigno de, sei lá, quadros, né, o meu quadro. Então o modelo da Apple é um modelo fechado, né, e já a própria Tesla, o Elon Musk, tentando defender um pouco o modelo de inovações abertas, para ele, pouco importa, patente. O que ele quer, na verdade, é que os, né, a entrância, né, dos concorrentes, para ter capilaridade. O maior desafio hoje da Tesla é que você não consegue cruzar o país com um carro elétrico, né, enfim, não tem capilaridade suficiente para abastecer o carro, quanto mais jogadores, né, sujeitos no mercado, melhor. Por isso, o conselho de inovação aberta se aplica ao caso da Tesla. Posso falar, também, um pouco, também, da tese sobre os funis de inovação, né, esse aqui é o funil do Google. Faço também um cruzamento muito importante com a minha função, né, como advogado, como jurista, como estudioso da área de direito. Eu descubro um pouco o papel do advogado no processo de inovação, até que ponto, né, o advogado participa do processo de inovação, por muitas vezes, né, e aí você tem aqui o modelo clássico do funil da inovação, da inovação fechada. Então, você vai ter lá a coleta de ideias, etc., e por muitas vezes, em cada uma dessas interseções, entra os gatekeepers, né, que são os advogados, né, que, por muitas vezes, fazem o controle da propriedade intelectual. É muito comum, nos processos de inovação, ter algumas asfixias desse modelo, nesse funil. Entre eles, por exemplo, os famosos NDAs, né, que são os acordos de confidencialidade, as próprias patentes, a exigência de se depositar patentes de invenção ou de maneira de utilidade. ainda no processo de ideação, muitas vezes, tem o que a gente chama de uma expressão muito peculiar desse movimento de startups, que é a pivotagem, que é a mudança radical daquele modelo de negócio, como muitas vezes, o modelo de inovação fechada não se aplica mais a, por exemplo, empresas de modelos de negócio incertos, que é o conceito clássico de startups, né. Não que eu fale com esses espaços de startups, até porque, para mim, não existe definição de startup. A definição de startups é, na minha concepção, o estado de espírito. Mas, como eu vi, por exemplo, alguns autores defendendo a ideia de que startups são modelos de negócios incertos, escaláveis e repetíveis. E uma startup, no caso, hoje, você vê os movimentos de fintech, a edtech, insurtech, você vai ter um modelo de inovação aberta. Vendo que eu apenas explico o que eu leio, né. Esse é o modelo clássico do Chesburgo, né, que é o grande referência em inovações abertas. E aí vocês vão ver o antigo paradigma, né, dos modelos fechados, né, uma atuação um pouco mais rígida do legal, né, da necessidade de se proteger. É muito comum essa expressão, né, se você for ver nos ambientes de inovação de incubadores, aceleradores, etc. Vocês vão ver essa, ah, temos que proteger a sua ideia, né. Enfim, vamos patentear, vamos submeter a uma proteção, vamos efetivamente ter, já hoje em dia você tem, né, um novo modelo, um novo paradigma, um modelo de inovação aberta, mas despreocupados com essa intenção do sistema fechado, né. Ou seja, as ideias devem circular e, por muitas vezes, os inputs de informação vêm através desse funil mais coroso. Você não tem ali os gatekeepers, né, atuando. Então, você imagina agora, num processo de clean software rights de advogados, um modelo como Uber e Airbnb nunca iam passar, né. São inovações de circunvenção, são inovações que já nasceram fora do regulamento clássico, né. Tem as inovações de conformidade, as inovações de compliance e as de circunvenção. Esses modelos, os novos paradigmas, já nascem no ambiente desregulado e, por isso, se sobrevivem. Um modelo clássico de inovação fechada, você teria, por exemplo, o Uber sendo jamais elaborado em função do status quo, do estabelecimento, que é o mercado alternante regulado da mobilidade urbana, de taxis e de sistemas clássicos. Então, um modelo como esse, ele nasce no ambiente de inovação aberta. Principalmente em Nation Weeks, em Hackathons, em hubs de inovação, que vão pegar principalmente eventos de aceleração, né, ou de empresas buscando se associar a espaços de inovação. No Brasil, hoje, é um fenômeno. Aqui em Portugal, eu vejo, por exemplo, a fábrica de startups, que é em Lisboa, fazendo um movimento de Nation Weeks com o banco, né, o PPI, o movimento de Open Bank, né, você vê que esse é o novo paradigma, é o novo modelo contra um modelo que jamais conseguiria ser concebido internamente. Com uma série de questões, né, com um cronograma altamente hierarquizado, o sistema fechado, e aí acaba que as empresas buscam, né, outsiders, para poder desenvolver a inovação através de, seja em eventos de, conclamando especialistas, hackers, geeks, etc., para desenvolver ou solucionar problemas. Hoje, no Brasil, se você for mapear São Paulo-Rio, por exemplo, você vai ter mais de 200 espaços de hubs de inovação, né, principalmente patrocinado por grandes empresas, que é ali que surgem algumas soluções que elas jamais teriam no modelo interno. Vejam, como os modelos clássicos da área intelectual, empresas surgindo num trato de papel, né, que é o que eles chamam de MVP, né, é o mínimo produto viável. Esse aqui é o surgimento do Twitter, né, através do MVP. Vejam, você não precisa mais de um chão de fábrica, você não precisa mais de empregar recursos. Você consegue hoje, através de capital de risco, né, o movimento de venture capital, financiando esse tipo de inovação. Tá certo que Peter Thiel, né, que é um dos grandes investidores do Bairro do Silício, critica muito isso, né. Nós esperávamos que chegássemos em 2020, nós tivéssemos carros voadores, né, nos deram redes sociais. Tá bom. Enfim, a gente esperava que o progresso científico, né, que vocês estão fazendo esse paralelo com inovação. Mas é só para apresentar, por exemplo, ao surgimento do FaceMesh, né, a primeira versão do Facebook, e que a versão do Facebook foi fruto de uma violação de propriedade intelectual, né. Então você vê o desapego às ideias, o desapego ao modelo clássico de proteção. O exemplo famoso também é considerado ali a maior roubo da história, né. Foi quando a Apple entrou no centro de inovação da Sherwood, em 1960, e viu lá o rato. Aqui é rato, tá, Ellen? Aqui na mãozinha, é rato. E aí, golpeou o rato, né, sendo que o rato era o desenvolvimento da Sherwood. Então, na verdade, quais são os novos paradigmas? Que já estão, já até, de certa forma, antigos, né. As pessoas são coisas para compartilhar, não existe mais um apego ao modelo fechado, a que as ideias são confidenciais, ou proteções máximas, ou o receio de ser furtado, né. O outro estilo, ele é aberto. As empresas vão procurar em startups, no movimento Spin In-Nump, de adquirir essas startups, para desenvolver soluções, ou, entre aspas, resolver uma dor. Uma expressão muito comum, né, nesse movimento. A própria tela de toque da Apple foi desenvolvida por uma startup que foi adquirida. E o movimento Fail Fast, né, faz mais fácil rápido, ou soluções rápidas, por isso a importância da inovação aberta, ou de procurar modelos que não ser permitido ao erro. O custo, por muitas vezes, para as empresas tradicionais, é visto como, o risco é visto como um custo. E as startups, na verdade, o risco, ele é visto como oportunidade. Daí que surge, então, grande movimento de fintechs, a própria Tesla, entre outros, que trabalham, são muito mais afeitos ao risco do que as empresas tradicionais, uma vez que risco é custo. Pivot, por exemplo, como eu disse aqui, talvez seja uma das melhores metodologias do trabalho do silício, né, quem disse isso é o Eric Ries, o autor do Lean Startup. Há alguns exemplos de empresas que mudaram o seu modelo de negócio radicalmente, como a Nog, que fazia botas de borracha, ali inteiro que produzia cartas, né, de baralho, o Grupo, que era analisado, que era o crowdfunding, o próprio YouTube, que era uma plataforma de namoro, todas elas trabalharam com modelos de pivotagem ou mudanças dentro desse modelo de suscetível risco. O próprio Instagram começou como uma plataforma de geogalização, vendida por um bilhão para o Facebook, e eu digo que um bilhão, na verdade, pode ser de euros, de dólares, de reais, um bilhão de dinheiro ao contrário do mundo. Até na Venezuela, na VLC, mais ou menos, né, mas modelos de inovação aberta surgiram através de um site, com capital de risco, pouco investimento, baixo investimento, modelo de negócio tecnológico, escalado repetível, bem e não rival, que surge dentro desse ambiente de inovação aberta, com custo marginal muito baixo. Então, a ideia é brilhante, né, a startup confidencial não existe mais, ou aquela empresa com ideia potencial, ela precisa desse input. Trouxe aqui um exemplo, considerado uma fiat da história, que é um transportador pessoal auto-equilibrado, também conhecido como Segway, era para ser uma revolução, conhecido com esse, e, na verdade, é um exemplo, é um paradigma, né, de como a interseção no BIMM modelo, ela acaba afetando os próprios negócios, que não receberam nenhum tipo de input, ou o exemplo clássico, né, inovações, principalmente, de modelos de negócio tecnológico, além de ser feitas com o usuário, não para o usuário, daí que é o bem, o sucesso, no Brasil, por exemplo, o fenômeno das fintechs, hoje, você tem fintechs, já são consideradas as maiores concorrentes dos bancos adicionais, então, feitas com o usuário, feitas para o usuário, e não no modelo estático. Rapidamente, falando dos 6Ds famosos, esse aqui é um exemplo clássico da Kodak, Peter Diamantes, um autor também americano, no terceiro D, a gente vai ver a disrupção, um minuto, um minuto, o terceiro D é onde tem a disrupção, e a minha tese, na verdade, eu discuto que inovações em geral, para se ter a disrupção, nessa curva, que é uma curva J, você necessariamente, você vai ter uma transgressão à propriedade intelectual. Então, o velho paradigma, ele, de certa forma, impede as inovações de disrupção, sendo que a transgressão, ela é necessária para haver a disrupção, ou seja, a violação de alguma propriedade intelectual, ela é essencial para o processo de inovação de disrupção. e aí entra os interesses. Essas aqui são exemplos da curva J, para ter a curva J tem que ter a disrupção, e para ter a disrupção tem que ter uma violação da propriedade intelectual. Aí o B&M fez isso, com uma Craigslist, então a B&M só se tornou disponencial, depois que ela fez o movimento de chapéu negro, o movimento de violação, a Waze fez a mesma coisa com a nota, aliás, a Waze quebrou a nota, e aí veio o paradoxo, para concluir, e aí dentro do nosso tema, do nosso seminário, o paradoxo é, as empresas hoje defendendo, inclusive as grandes, estabelecidas, um modelo de inovação aberta, uma vez que ela atinge, ou cria determinado produto ou serviço, ela chuta a escada e diz, não, eu não quero mais um modelo de inovação aberta, eu quero voltar para um modelo de inovação fechada, foi o que fez a Apple, o exemplo que eu trouxe da Charles Park. então, a manutenção de posição, a manutenção de posição e o castelamento, ela só se dá, através, começar com a inovação aberta, e depois só lá, um modelo fechado, é um movimento de contra-fluxo, daí veio o paradoxo, e é uma resistência às transformações, não é atoa que a Apple hoje, ela deixou de ser revolucionária, para ser apenas revolucionária, ou alguém já viu aqui, algum gadget novo da Apple, depois que ela trouxe, o iPhone está no iPhone X, iPhone 9, e por aí vai, porque ela se castelou, e ela não vai deixar ninguém chegar ao topo, é um modelo de inovação aberta. Qual que o Skype também, o Skype, era um Skype peer-to-peer, modelo de peer-to-peer, e depois que a Microsoft comprou, tipo uma bagunça, por ruim, ninguém mais usa, ninguém mais usa, a Microsoft, segundo o Steve Jobs, não tem sexo, não tem graça, e aí eu finalizo, professor Tiago, vou fazer uma indagação, o que vocês preferem, na verdade, o que é mais divertido, trabalhar na marinha, ou ser um pirata, o Steve Jobs é, o Steve Jobs para muitos, um revolucionário, para outros, um malfeitor, um sujeito polêmico, que nada se valia, do modelo de chutar a escada, ou seja, para chegar ao topo, violou diversas propriedades, intelectuais, defendia, não é, o modelo de aberto, mas, quando começou a atingir, um encastelamento, ele passa, então, a chutar a escada, não é à toa, que as disputas viciais, entre Apple e Samsung, polarizaram o mundo, durante alguns anos, as planilizações mais custosas da história, a Apple ganhava na Califórnia, e a Samsung ganhava na Coreia, e aí fizeram uma justiça, etc. Mas é para trazer aqui uns exemplos do novo e velho paradigma, ou seja, o paradoxo envolvendo a inovação. Eu acho que atendi bem, o que foi proposto, eu finalizo com a citação do Steve Jobs, e fico à vontade para a pergunta. Muito obrigado. Bom lá, boa tarde a todos. Sempre vou voltar àquela que, de alguma forma, mais tarde, vão achar essa da minha universidade. Licenciei-me aqui, vou fazer o segundo doutoramento, aqui em Prima, pelo meio fiz um doutoramento no Porto, em Arqueologia, e hoje em dia, para além de ser professor do Politécnico de Tomás, que é mais conhecido por ser presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, e o que pensei muito, depois de receber o convite, e pensei muito, há certamente, porque é que eu vinha aqui falar hoje, sendo que eu tenho estado fechado a escrever muito isso. E a questão a que eu me tenho dedicado é, sobretudo, o arranjo institucional e onde é que a universidade se coloca no arranjo institucional contemporâneo, que é dominado, essencialmente, por um workfare chumeteriano. Nós vemos esta questão através das comunicações anteriores, e o Tiago também já tinha falado disso inicialmente, um certo vício de novo e uma certa necessidade permanente de fazer algo diferente, e parece que estamos permanentemente interpelados em relação a essa diferença. e a questão é como é que aquilo que devia ser a instituição de excelência para promover a inovação, que é a universidade, como é que ela se insere nestes novos arranjos institucionais e como é que ela se articula ou não com a questão da inovação. Dentro disto, eu prestei atenção ao subtítulo e vi que havia a questão dos aspectos jurídicos, e obviamente que os aspectos jurídicos são fundamentais para imposto ou não esses arranjos institucionais. E, em Portugal, nós temos o regime jurídico das instituições de ensino superior, venho-vos a dizer como sou presidente do Sindicato Nacional de Ensino Superior, eu passo muito tempo com o Parlamento, passo muito tempo a negociar e a participar dos processos legislativos, e já lá chegarei mais à frente acerca da própria questão daquilo que é a abertura ou não do atual embadramento institucional português, do atual arranjo institucional português, para, de facto, existir essa participação ou não no processo legislativo, ligado diretamente com as questões da ciência, da inovação e do ensino superior. Também vos quero dizer outra questão, que é, eu, hoje em dia, sinto muito pouca vontade neste modelo que tem, pelo menos, mil anos que em latim se chamava lectio e disputatio, em que é suposto alguém dar primeiro um lectio e, portanto, estarem a ter de ouvir durante um grande, um período de tempo, não me engano, porque só são 15 minutos, ainda não é mais, e depois existir uma parte disputatio, e aquilo que se nota é que, de facto, a parte do disputatio era mais forte na Idade Média do que ela é hoje em dia, eu acho que, se calhar, nas aulas da antiga Universidade de Câmara da Idade Média, havia mais disputatio, como se tem em vida verde, do que aquilo fizeste em seminários. E, se calhar, também é a certa da forma como nós fazemos, construímos estes eventos. E, portanto, estejam à vontade para me interromper quando quiserem e para podermos transformar isto de uma outra forma que até só ajuda e pode ser produtiva. Bom, primeiro ponto, a questão do direito como forma de dominação social e a forma como ele enquadra ou não a questão da Universidade. A Universidade, por si, ela é fundada numa autonomia em que é suposto ela construir e determinar as suas próprias leis por aqueles que a compõem. Portanto, aquilo que é o fundamental, aquilo que é a herança fundamental do que é a Universidade Europeia, uma instituição chamar-se enquanto Universidade, só se deveria chamar quando têm essa capacidade de autonomia, ou seja, têm capacidade para construir as suas próprias leis. Uma primeira questão que gostava de deixar um pouquinho a ver é exatamente quanto é que das nossas Universidades, sejam as portuguesas, sejam as brasileiras, sejam as do resto do espaço europeu ou global, conseguem ainda ter, de facto, essa capacidade de autonomia, de produção de legislação própria, ou quanto é que são determinadas por processos legislativos, muitos dos quais supranacionais, orientações de organizações supranacionais como são a OCDE, o Banco Mundial ou a própria UNESCO, que de vez em quando faz algumas recomendações. Há ainda uma ou outra organização supranacional que tem muitos efeitos do ponto de vista da produção de legislação que perturba depois o arranjo institucional e esta questão de mais ou menos autonomia nas universidades, que é a Comissão Europeia e, portanto, a produção das diretivas europeias. Segunda questão, esta questão da formulação do direito, o direito, eu sou muito Walter Benjamin e o direito existe para substituir a questão da violência e, de alguma forma, domar a violência. Aliás, essa é a origem da questão da universidade. A universidade é uma instituição que vem domar a violência que então existia em cidades como Paris ou Bolonha, em que os estudantes tinham vindo para escolas que estavam a se organizar fora daquilo que eram os antigos colégios e para, de alguma forma, haver um enquadramento institucional em relação a essa violência de que havia desacatos constantes e isso, porque é que tem essa história de Pínbora, sabe que isso é uma constante não é só de agora que existe o problema dos estudantes e a câmara das escritas e aquilo e que a universidade em si é um elemento de conflitos, de conflitos internos de própria discussão e, portanto, a universidade é uma instituição que é criada para regular, de alguma forma, esses conflitos e, portanto, a construção e a determinação dos três direitos fundamentais da universidade, um dos quais é o direito da greve e secessão, passa também por esta domesticação da violência e uma passagem da violência ao regime do direito. Depois, a questão dos modelos da universidade, ou seja, passar este momento de fundação em que há uma transformação daquilo que é ou uma domesticação se quiserem daquilo que é a violência e o conflito interior da própria universidade e que têm a ver muito com aquilo que se fala em termos de processos de inovação ou de transformação. Temos, então, o primeiro modelo de aval em que temos presente a questão da dialética através da escolástica mas existe a questão da base daquilo que é um canon e o desenvolvimento através de um canon e isso tem muito a ver acerca desta articulação da lei de autonómos em que há uma incorporação de anómos de um discurso já estabelecido sobre o qual se desenvolve e, portanto, temos uma dinâmica de inovação sobre aquilo que é o estabelecido. Depois, um segundo modelo da universidade que é a questão do modelo humboldeano e a sua relação com aquilo que é o princípio da autonomia kantiana que é um princípio de liberdade do sujeito e que vem a derivar naquilo que é a liberdade individual e dentro dessa liberdade individual temos uma herança fundamental para a universidade hoje em dia e para os processos de inovação dentro do que vemos estes heróis de inovação como o Steve Jobs que é a liberdade individual e a forma como a liberdade individual se confunde com a própria noção de liberdade académica. e uma das questões que eu deixo já aqui é quanto é que do arranjo institucional contemporâneo em concreto português porque não conheço tão bem o brasileiro confesso que nunca fui ao Brasil é horrível dizer isto é muito chique toda a Europa Estados Unidos China e nunca fui ao Brasil mas acerca da questão de pensarmos aquilo que é o arranjo institucional da universidade contemporânea é quanto é que existe espaço para esta liberdade académica quanto é que existe espaço para essa liberdade individual e para que seja essa própria liberdade individual que constrói aquilo que é o autonómos ou seja a lei construída pelos membros da comunidade obviamente que num terceiro modelo que é aquele que está mais presente na atualidade a questão do modo 2 do Gibson etc temos aquilo que é uma fase em que o conhecimento sai para fora da universidade ele extravasa e faz parte de um cruzamento com toda a sociedade para quem conhece a história da produção do conhecimento sabe que já no século XVI da XVII XVIII isto acontecia na verdade uma coisa um bocado diferente mas esta questão desta passagem para um conhecimento que se desenvolve em conjunto na sociedade nós temos um problema que é como é que a universidade tem ou não se articulado com isso a transformação recente do RGES a incorporação do Conselho Geral de Membros Externos visava exatamente ter este lugar de participação social ora eu sou altamente crítico em relação àquilo que é este enquadramento de legisla e do tipo atual porque considero que não foi conseguido isso e uma das falhas fundamentais foi a noção de que esta participação externa a participação das partes interessadas os stakeholders seria feita essencialmente através das empresas e era uma articulação de melhorar o modo de financiamento da universidade e assim cruzar a universidade com as empresas a firma como aqueles que estão da economia sabem há uma forma de organização dentro da economia como muitas outras e este predomínio da firma e da empresa como interruptor da sociedade civil da universidade torna-se em si um problema é óbvio que estamos dentro da tal construção do arquifécio que domina a maior parte do espaço do ensino superior a nível global mas a questão é quando é que disso é colocar constrangimento eu estou quase a acabar mas não podia deixar de falar da Mariana Mazzucato porque a questão da Mariana Mazzucato passa exatamente por esta questão de participação e de uma noção de inovação que se transforma de um capital de curto prazo chamado capital impaciente para uma outra lógica que seja de um capital paciente que pese também no médio e longo prazo porque aquilo que é transformação e inovação dá-se exatamente nesses outros tempos assim como algo eu fico muito satisfeito esta semana vinha um artigo no jornal do João Romário Santos que falava exatamente acerca do direito de falhar e ainda bem que em Portugal algumas pessoas começam a falar acerca desse direito de falhar sendo que obviamente que esse direito de falhar passa pela questão das relações laborais aquilo que me preocupa mais do ponto de vista do que é o desenho da Universidade de hoje é o espaço para as novas práticas eu no meu percurso eu coordenei projetos da arte contemporânea fundi a arqueologia com a arte contemporânea etc numa altura em que não havia institutos de investigação interdisciplinar etc e portanto essa participação a parte que eu mais gosto da questão do Steve Jobs é esse mundo ter mundo e ter mundo passa por essas várias experiências e a questão é quanto a Universidade de hoje é que ela permite também ela própria ter estas várias experiências fora a questão do Erasmus de outras coisas que se instituíram em relação voltando à questão das relações laborais em relação a este espaço de liberdade ou seja o espaço que cada um tem dentro da Universidade algumas notas muito rápidas o primeiro é este direito a falhar que é como é que se vê dentro da comunidade académica aquilo que é o professor ou o investigador que falhou e que trabalhou durante algum tempo qual é que é o direito que ele tem neste momento para falhar segundo caso como é que estão construídas as relações laborais para esse direito de falhar mas não só para o direito de falhar mas também para o garante daquilo que é a liberdade académica onde nós temos hoje em dia sistemas de avaliação a questão da accountability etc e a forma como essa accountability vem ou não a limitar esse sentido de liberdade académica sempre que a autonomia tem sempre esses dois polos entre aquilo que é a liberdade e a responsabilidade isto estou quase a terminar leva àquilo que nós estamos a procurar nos novos arranjos institucionais em Portugal explica um bocadinho melhor o que é que nós tivemos a fazer com um dossiê muito complicado que foi o do emprego científico onde nós estamos a procurar transformar que a forma de contratação dos investigadores seja predominantemente as bolsas ou seja regimes informais de contratação e passo para regimes informais de contratação onde existe alguma liberdade e essa liberdade possa se constituir através de contratos contratos fábiles e conforme o próprio processo de produção desta lei foi muito diferente daquilo que é o habitual houve reuniões constantes entre os diversos grupos parlamentares e as várias organizações representativas e mesmo até indivíduos houve indivíduos que chegaram a ser recebidos pelos vários grupos parlamentares dentro da produção desta legislação houve um primeiro momento que é a produção de um decreto-lei pelo governo e enquanto decreto-lei ele é negociado coletivamente mas enquanto formalização ele não sofreu praticamente alterações naquilo que é a determinação do governo e do ministro Manel Eitor e depois houve uma pressão da opinião pública fez os vários grupos parlamentares quer de esquerda quer de direita trabalharem sobre esta matéria e nesse trabalho as várias organizações foram recebidas e houve reuniões cortantes até chegarmos a um momento que é muito similar ao que vivemos há bem pouco tempo atrás que é estar no parlamento no momento da votação discute-se portanto no processo legislativo em Portugal as várias propostas e depois as propostas são discutidas a linha a linha número a número e nesse debate é possível o público estar na sala e as várias organizações estavam na sala e o mais curioso é que não é suposto haver interação entre os grupos parlamentares e quem está a assistir mas nesse processo legislativo houve indireto e a questão era que os grupos parlamentares consideravam que quem tinha o maior conhecimento sobre aquela matéria era quem estava a assistir e portanto cabia aos grupos parlamentares poder medir em direto e em cada momento quais é que seriam as consequências da votação de cada linha em relação àquelas pessoas que iam sofrer com aquela legislação e que estavam na sala eu para mim a terminar acho que este foi um dos momentos mais interessantes da história recente portuguesa do ponto de vista do ensino superior e se melha-se de alguma forma aquilo que mais perto tivemos no 25 de abril do ensino superior com a forma de uma democracia quase direta mas sobretudo muito participada a própria questão dos arranjos da votação que foram de geometrias muito variadas houve basicamente grande parte das alíneas daqueles que tinham sido propostas pelo SEMSUB e por outras organizações foram votadas por aquilo que se chama agora coligação negativa mas como coligação positiva porque votaram lá o que teve um efeito na vida de milhares de pessoas e foi um efeito positivo e foram coligações esquerda e direita PSD CDS Bloco de Esquerda e PCP e foram votadas várias propostas do Bloco de Esquerda e do PCP que foram propostas iniciais do Bloco de Esquerda e do PCP que foram aprovadas por votos da direita do PSD e do CDS e portanto nessa 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 transformação eu acho que há aqui algo também de uma abertura de algo positivo que importa depois saber como se desenvolve ou não agora tínhamos uma outra organização sindical que trabalha de uma outra lógica de uma lógica de antagonismo e que acabou por falhar essa situação últimas palavras há algo aqui que eu não enquadrei mas que tem óbvias implicações em tudo isto que é o exercício do poder judicial nós neste momento em Portugal temos um grande problema com a questão da lentidão do funcionamento da justiça e não é à toa que essa lentidão do funcionamento da justiça terá necessariamente repercussões do ponto de vista daquilo que é a violência a justiça existe para domar a violência e quando a justiça falha a violência irrompe e em relação a essa questão o ensino superior tem vindo a ser bastante prejudicado aquilo que é a centralização que foi feita na figura do reitor uma espécie de déspota iluminado que foi construído numa modernidade fora de tempo esse regime que deste para iluminar só subsiste porque o poder judicial não tem vindo a exercer as suas funções dentro daquilo que lhe compete no Estado de Direito essa falência do Estado de Direito obviamente que tem consequências e tem consequências dentro daquilo que é algo central para a construção dos processos de inovação muito obrigado obrigado Gonçalo muito grande e então passo-se agora a palavra a Irina Castro que é do plano de direitação do conhecimento e inovação e que nos irá a falar sobre tecnologias de engenharia genética o tema mudou um bocadinho isto acontece porque eu dou as mesmas circunstâncias que o Gonçalo nós somos colegas de programa estou na escrita da tese também e portanto acabamos sempre por no âmbito das nossas tese ir aprofundando outros temas e tendo depois me inspirado um pouco também no texto que o Luca nos deu como guia para prepararmos para começarmos a nossa apresentação eu decidi trazer um tema que se enquadra pelo trabalho que eu faço mas também provocar um pouco mais o debate introduzindo alguns dos conceitos clássicos de Marx e da teoria marxista e portanto eu hoje decidi que seria interessante pensarmos uma proposta que nos faz Andrew Fenberg e nos faz David Harvey de pensarmos em inovação e eu usarei o conceito da tecnologia como sinónimo de inovação mas irei sempre usar a palavra da tecnologia mas pensarmos a relação feitice sobre a tecnologia ou de que forma é que o conceito de inovação está e o conceito de inovação e tecnologia está rodeado de um conceito também de fetiche eu recorro à obra de Marx como vos disse à obra do David Harvey e é uma obra muito interessante recente que eu aprecio muito dos autonomistas de um autonomista do Nick Deere Whitford que tem uma excelente obra sobre ele se chama Cyber Marx e tem a ver com as lutas políticas e económicas sociais do capitalismo hoje em dia no capitalismo altamente tecnológico eu aconselho todos defino fetiche como uma ação como a ação de dotar objetos reais ou imaginados de capacidades que não lhes são materialmente dadas ou seja lhes darmos capacidades lhes conferirmos capacidades de mover e moldar o mundo de formas que são particulares e distintivas mas que não estão associadas à sua materialidade Marx usou o conceito de fetiche para falar sobre fetiche da mercadoria e para revelar a forma como a dimensão de classe da produção capitalista na sua época ou seja para revelar como através deste conceito se permitia desvelar o segredo da acumulação de capital e das origens da mais valida esta ideia aparecia em Marx com uma oposição a David Ricardo e a Adam Smith que viam a mercadoria como uma forma de produção natural que perpassaria toda a história da humanidade com base nisto podemos então definir o fetiche da tecnologia como as capacidades que atribuímos que não sendo materialmente relacionadas ou não sendo materialmente relacionadas com ela lhe conferem capacidades ou que nós dizemos que lhe conferemos capacidades de resolver problemas tais como problemas sociais provermos de uma vida superior ou até mesmo de manter as economias vibrantes e saudáveis apesar de não ser apesar de não exclusivamente o pensamento domina-nos pela tecnologia mas contesta-se apresente como uma forma de solução a quase todos os problemas que hoje enfrentamos para bem e para o mal como dizia o Luca no início a tecnologia é vista e analisada e por vezes até criticada sobre este velho do fetiche o que resulta invariavelmente num entendimento de que as soluções introduzidas pelas tecnologias determinam mudanças sociais esta versão peticizada da tecnologia diz-nos Fenberg resulta de uma concepção dos processos e objetos tecnológicos que de forma determinista e profundamente mecanicista apresenta um acúmulo politicamente neutra interna histórica sujeita a valores estritamente técnicos e portanto desarticulada da luta de classes e das melhores crescendo das relações que essa luta de classes nos pode ter o desafio é que hoje como defende David Farley desvendar a função da tecnologia enquanto deixando de lhe conferir poderes que ela simplesmente não detém por si e isso implica romper com a ideia de que a tecnologia determina por si só processos sociais diz-nos Marx e eu peço desculpa a situação não é não está correta não foi tirada ali para os meus apoios também e portanto não é assim mas o espírito é este diz-nos Marx a natureza não cria máquinas estas são produtos da indústria humana do mundo material transformado em órgãos da vontade humana sobre a natureza e eu da participação humana na natureza e acrescenta a tecnologia revela a forma que nos relacionamos com a natureza e o processo de produção pelo qual reproduzimos a vida e por isso revela o modo de formação das relações sociais e das concepções mentais que dela flui Marx como Harvey e Fenberg entre outros convida-nos assim a estudar a tecnologia na relação dialética entre o desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais com as concepções mentais de cada momento histórico que representam em si uma forma distintiva de relação com a natureza e de manutenção da vida mas de que forma é que as concepções mentais se incorporam em tecnologias específicas Harvey em um dos seus textos convida-nos a olhar sobre o exemplo da energia nuclear e depois peço ao professor Tiago caso esteja caso tenha um contributo específico porque sei que trabalhou sobre este tema poderá haver uma outra perspectiva talvez mais e mais aprofundada esta forma de tecnologia depende do conhecimento científico que é no âmbito de muitas críticas apresentado como resultado de uma forma privilegiada de indagação teórica frente às outras ou seja um pensamento da física sobre as outras formas de pensar como a biologia e as próprias ciências sociais e a aplicação desta tecnologia depende de crenças dos decisores que ela é uma boa ideia sabemos no entanto que a energia nuclear traz consigo óbvias implicações sociais bem como requer bem como requer pela complexidade orgânica que as constitui formas de decisão centralizada e hierárquicas que automaticamente excluem a ideia de uma democracia participativa na sua forma de gestão e decisão outro exemplo que é o que eu trabalho são os organismos naturalmente identificados ambas apesar de tudo revelam a forma de uma relação particular nos relacionarmos com a natureza no entanto esta forma de pensar e analisar a tecnologia está ancorada na sua forma de hardware como nos dizemos ou seja a sua existência na forma de dispositivos físicos mais recentemente como também se referiam há bocado nos colegas de painel o software ou seja a componente lógica as instruções os passos e os procedimentos têm-se revelado também eles como essenciais no âmbito da análise sobre a tecnologia e inovação pois estes não têm só evoluído de forma substantiva nas últimas décadas como são hoje condição necessária para podermos avaliar os impactos dos cartoleiros esta análise inclui obviamente também uma forma de entendermos a forma como as organizações têm evoluído e como têm organizado e reorganizado a produção como dizia também o professor Tiago no início em suma desde Marx tem-se procurado propor entender a história da tecnologia através de uma análise que puxa para fora e que revela os aspectos simbióticos entre a existência material a lógica interna e a forma de organização das tecnologias o veitixo sobre a tecnologia não é no entanto ao imaginário ela tem profundas raízes materiais uma dessas raízes propõe Harvey está encurada na abstração do que é produtividade e na forma como esta tecnologia atua sobre ela do ponto de vista simplista a tecnologia está sempre associada a uma maior produtividade Marx é aqui novamente útil no sentido de nos prover de uma explicação de como capitalistas individuais te criticizam sobre a tecnologia no mercado perfeito onde nenhum deles é capaz de influenciar os preços os capitalistas individuais estão submetidos a uma lógica pura de competição o preço médio de uma mercadoria dependerá assim da média geral da produtividade um capitalista individual procura a tecnologia como forma de produzir um nível superior a média geral e de o vender ao mesmo valor média do mercado o que lhe irá configurar no lucro oeste este lucro é apesar de tudo efêmero pois nada impede que outros capitalistas o adotarem tecnologias iguais ou semelhantes ou até mesmo superiores no seu conjunto o efeito geral é que o entendimento da avalção das tecnologias e o aumento da produtividade média de uma indústria resultará na diminuição do crescimento dos produtos na prática vemos isso com vários objetos tecnológicos os computadores os telemóveis que embaratecem ao longo do tempo e à medida que a produtividade aumenta perante este cenário o capitalista inferre de forma correta que a tecnologia pode prover um maior lucro individual mesmo que seja só durante um tempo no entanto ele erra por achar que isso representa uma fonte do lucro o lucro é sempre e será uma relação social entre o capital e o trabalho a ideia de que a máquina é fonte de valor é uma extensão fetiche da real superioridade que esta temporariamente tem de gerar o lucro Marx explica assim como os capitalistas estão deles próprios subjugados à percebida da lei da competição ou seja a um dinamismo tecnológico do capitalismo totalmente endógeno às relações sociais competitivas da forma de produção especificamente capitalista o capital inova-se neste sentido não porque quer mas porque necessita no sentido de adquirir ou de manter os seus status enquanto capital o feitiche como já disse não é assim algo puramente imaginário ele tem efetivamente uma base muito real outra origem que David Favre sugere para a base real do feitiche sobre a tecnologia pode ser encontrada no seio do complexo militar é um dado quase óbvio para todos e todas aqui presentes que no plano BELI uma superioridade organizativa de software e hardware atribui uma vantagem competitiva existe por isso um enorme ênfase colocado na questão da hidratação e do desenvolvimento tecnológico nas suas diferentes dimensões dentro do complexo militar e é também verdade que hoje muitas das tecnologias especializadas foram desenvolvidas no contexto militar e na corrida do monopólio da violência dos Estados apesar desta realidade o feitiche emerge quando se pressupõe que todos os problemas geopolíticos têm soluções militares ou bélicas e que essa solução é sempre garantida por uma superindade tecnológica este dinamismo da tecnologia sobre o capital e entendido sempre como fonte do lucro acarreta também consigo uma demanda por contínua inovação da forma da tecnologia que resulta na existência na exigência de uma nova divisão social de trabalho a mobilização de aparatos de ciência da tecnologia aqui é óbvio no entanto o que é mobilizado é a forma subsumida da ciência perante o capital isto é a forma como a ciência e a tecnologia se apresentam hoje como negócios do processo de inovação como também que nos revela a árvore hoje não nos enfrentamos mais com o empreendedor individual aquele típico senhor do século XIX que procurava por si mesmo melhorar a produtividade ao inventar e inovar no seu particular setor de atividade apesar das narrativas de Gates e Jobs o eixo do meio imaginário discutido da inovação elas próprias encontram-se subsumidas a um sistema de especialização industrial da inovação que subsume o trabalho perante toda esta análise em si já bem vinha podemos questionar os motivos pelos quais a burguesia e a classe capitalista se impregnam deste fetiche tecnológico apresentarei três razões breves existem outras a primeira é que o capital continua a necessitar de controlar os processos de trabalho esse controle foi sempre necessário para o capitalismo suster na sua forma perpétua de acumulação muitas das inovações industriais têm raízes nesta primeira razão o que de um objeto a fantasia tecnológica tem raízes materiais na dinâmica da luta de classes e que se tragam tanto como podendo entre forma dos processos de produção a segunda razão é a necessidade de controlar a natureza apesar das mais recentes críticas sobre os efeitos nofartes ou as contradições das formas de produção capitalistas sobre a natureza o pensamento dominante foi sempre que a natureza é como fonte inescritável e apesar de inacessível e apenas inacessível por limitações presentes nos saberes e nas tecnologias que disponhamos no nosso meio histórico esta ideia de controle sobre a natureza resultou de que Bellini Foster é apelida da futura metabólica e apesar das mais recentes propostas do capitalismo dever procurar resolver as contradições ela mantém-se pois ela é necessária para o processo de exploração tanto do trabalho como da natureza e para a manutenção do processo contínuo da acumulação a terceira razão é a necessidade de controle do espaço e do tempo a velocidade de retorno do capital é uma variável determinante para o capitalista individual quanto maior for esta velocidade maior é o excesso acumulante ou seja quanto mais barreiras o capital bruba às fricções provocadas pelo tempo e pelo espaço à circulação de capital maior será o seu lucro os capitalistas investem assim e continuarão a investir em tecnologias que asseguram e que derrubem que derrubem estas barreiras por fim e para acrescentar uma última ideia gostaria de mencionar um paradoxo sobretudo que já mencionei é que apesar do que disse e o vetiche terem por as nas relações sociais competitivas da forma de produção especificamente capitalista se há coisa que os capitalistas individuais odeiam é o sistema de perfeita competição na verdade os capitalistas individuais procuram sempre o controle total sobre os setores e a atividade que exercem e entendem a direção do monopólio os monopólios são em algumas perspetivas vistos como barreiras à inovação sem competição não há necessidade de inovar disse Harvey dá-nos outra perspetiva distinta aliás encontra-se modificada em Marx quando este afirma que os capitalistas continuamente necessitam de funcionar os seus meios de produção até os monopólios diz no Harvey estão emibidos de fetiche tecnológico e o fetiche é tanto um fenómeno da economia e da política como é um valor total enquanto a inovação for vista como boa como força de progresso modernização e crescimento estaremos sempre perante ciclos vagas ondas como quiserem chamar a inovação e desenvolvimento tecnológico da mesma forma enquanto se impuserem barreiras à circulação e a população do capital mesmo em contexto de monopólio a inovação será sempre procurada e desejada porque a inovação é condição de existência desses próprios monopólios nesse sentido em contraste com o que disse inicialmente que o fetiche tem origem na competição apresente-vos agora esta perspectiva que coloca o fetiche não no desejo de um mercado de competição perfeita mas na manutenção perpétua do poder monopólista isto aliás não nos deveria surpreender pois lá como já mencionei no caso do complexo militar a ideia do monopólio da violência é central ao sistema de inovação militar em suma os monopólios não resultam necessariamente na diminuição da inovação e a questão que devemos colocar é sempre qual a direção que é dada à inovação e quais as consequências sociais e políticas são produtos no mundo material transformado em órgãos da vontade humana sobre a natureza regresso a esta expressão de Marx porque ela contém duas formas alternativas de nos relacionarmos com a natureza e com a reprodução material e social da vida Marx diz-nos primeiro são produtos no mundo material transformado em órgãos da vontade humana sobre a natureza esta referência é clara no seu objeto estamos perante a forma de produção especificamente capitalista mas Marx refere também que são produtos da indústria humana resultado da participação humana na natureza esta visão que tem sido conectada pelo caminho do socialismo encontra em autores como Ferber e Marcuse as utopias necessárias para o desenvolvimento de tecnologias humildes como diz Jassanov sustentáveis e orgânicas na relação entre trabalho e natureza a pergunta que permanece no entanto é clássica a tecnologia revela a forma que nos relacionamos com a natureza e o processo de produção pelo qual reproduzimos a vida e por isso revela o modo de formação das relações sociais e das concepções mentais que formam ideias bastará por isso algum voluntariado a apropriação dessa força produtiva para que se inicie um outro caminho? Obrigada Obrigada Aplausos 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 Aplausos